coloque um pouco de tinta em um recipiente que você nunca viu nada igual mas tem que ter uma tesoura e uma moeda e um pedaço de pano você vai fazer o seguinte, vai pegar um pedaço de pano aqui você vai cortar aqui bonito, vai fazer chanfrar ele aqui assim chanfrou, vem com a tesoura, cortou aqui bonito você vai me agradecer muito que você nunca viu nada igual cortou, vendo? feito isso, você vai vir com a moeda com a moeda, você vai colar os dois juntos aqui, vai pegar, vai fazer assim vai virar aqui, desse jeito aqui família, você vai me agradecer muito se você está passando por esse problema no seu carro, tá vendo? pegou a moeda, virou aqui, desse jeito, tá vendo? desse jeitinho, virou aqui, fez isso daqui agora você vai fazer o seguinte, tá vendo? com o spray que você jogou aqui dá mais uma sprayzada bonito lá dentro, ó tá vendo? você vai me agradecer muito, mano feito isso, você vai pegar a moeda tá vendo aqui? você vai engatar a moeda lá dentro, ó ó, vendo? engatou lá dentro molhou, ó lá vendo? molhou agora você vai ver a mágica acontecer, família, ó nunca mais leve multa agora você nunca mais vai levar multa no seu carro, ó vem aqui, tá vendo aqui? ó, vai fazer assim, ó ó, desse jeito, família, ó com a moeda, tá vendo? aqui, ó desse jeitinho, família que você vai me agradecer muito não precisa gastar dinheiro trocando de placa aqui, ó, tá vendo? desse jeito olha que lindo beleza? tamo junto